Os moradores do bairro Rosário, em Sabará, na Branca, improvisaram uma ponte pra poder fazer a travessia. Olha só que loucura! O Iago Rocha mostra pra gente... Ô Iago, que história é essa, Iago? Olhando assim, até parece que eu estou em uma cidade do interior de Minas. Mas se eu te contar que essa aqui é a rua severa do bairro Rosário, em Sabará, região metropolitana, pertinho de Belo Horizonte. Pois é, aqui inclusive a chuva levou parte do que seria a rua, na verdade, e os moradores tiveram que improvisar essa ponte. E quem vai contar como é que é o dia a dia aqui, a rotina, são os próprios moradores que chamaram a nossa equipe. Ô Cleide, cadê a rua aqui? Ah, não tem, né? Não tem não. Talvez a gente cai, tem que voltar e trocar de roupa e ir de novo atrasado pra trabalhar. E o perigo aqui é para todo mundo. Durante a reportagem, o nosso auxiliar sentiu na pele a falta de segurança e acabou caindo. Olha, só tem mais moradores chegando aqui. Rapaz, todo dia essa luta aqui? Todo dia. Essas buraqueiras aí, difícil de chegar. Tá até ofegante. Ah, amor, aqui é muito pesado, né? Outra reclamação dos moradores é sobre o Mato Alto, que tomou conta. Moradores que limpam, né? Moradores que limpam, tá uma limpada aí, arruma a rua, pra gente tá passando. Com o retorno das aulas, levar as crianças até a escola se torna uma missão de risco. Pra levar a escola é uma grande dificuldade, principalmente quando tá chovendo, é difícil até descer. Outro problema é este cano da Copasa, que há semanas está vazando. Cleide conta que já fez uma reclamação na companhia, mas nada foi feito. Vem ainda não, tá estourado, tem uma semana que tá estourado. Aí aqui é difícil, a gente liga e as demoram demais pra vir. Eles falam que tá faltando peça pra essa rua aqui, pra arrumar. Segundo os moradores, ruas próximas foram asfaltadas, mas a rua Severa ficou para trás. Ah, nossa, é só tristeza, né? Vem da felicidade, a gente quer querer ver essa rua, né, saltado. E parece que ele esqueceu de nós aqui, que é só essa rua aqui que tá assim. As contas chegam, essas não faltam. Impostos, conta de água, né? Chega tudo? Tudo. E o asfalto? O asfalto nunca chega. Qual que é o seu maior desejo aqui, ver como aqui um dia? Um calçamento, né? O saneamento básico, que a gente precisa aqui e não tem. Tive essa rua arrumada, né, que tem tanto tempo. Queremos solução, queremos solução, queremos solução. Ô Tiago, a vida do povo não é fácil. Que tristeza, né, Renato? Você viu o... O Cleiton, nosso auxiliar... O Cleiton já quase... Não, quase não, e foi de bunda no chão mesmo. Agora, ele é jovem, forte. E se é uma senhora ali, Renato? Não, e você viu como é que o rapaz chegou e sepafurido? Não, põe de novo a imagem do Cleiton levando esse capote aí, bicho. Se é uma senhora que cai ali, Renato. Olha lá, ó. Ó, segura! Ó, ó. Opa, foi todo bem, vem. Não, e ali, Renato, hoje tá com sol, ele caiu na terra. Imagina na lama o perigo que é pra descer ali, Renato. Eu tomei um, assim, em neve, você lembra, numa chuva dessa aí, Renato? É fácil, não. Agora, é a falta de... É a falta de vergonha, né, do poder público, pelo amor de Deus, gente. Isso é brincadeira, né? É condições de viver em pleno ano de 2023, né?